Fala galera, excelente quinta-feira pra todo mundo e no internacional nós podemos ter um dia de novidades em relação a busca por um novo técnico. Alexander Medina do Tajeres segue sendo o ficha 1 da direção colorada. E pelas informações que eu recebi no início da manhã desta quinta-feira, hoje pode ser um dia decisivo para fechar a contratação do treinador uruguaio. Todos esses detalhes você vai saber agora aqui no canal. Muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações, dar aquele like e o joinha bacana para o conteúdo subir, subir e viralizar cada vez mais aqui no YouTube. Lembrando que este vídeo é um patrocínio de BetSport RS, a melhor banca de apostas do Rio Grande do Sul. Pois além de ser daqui, a BetSport RS tem um grande diferencial. Ela paga na hora. É isso mesmo, você apostou, ganhou, dinheiro vai direto para a tua conta via Pix. É muito fácil, é muito rápido, é muito tranquilo. Por isso, eu vou deixar aqui o link na descrição deste vídeo para você clicar lá, apostar, se divertir e ganhar muito dinheiro com a BetSport RS, a melhor banca de apostas do Rio Grande do Sul. E no final deste conteúdo, vou falar aí dos jogos desta quinta-feira. Jogos, partidas importantes, especialmente em Portugal. A Copa de Portugal a todo vapor, inclusive tendo o clássico Porto e Benfica. E no final deste vídeo eu vou passar todos os detalhes para vocês, tá legal? Bom pessoal, conforme eu disse no início do vídeo, esta quinta-feira nós podemos ter avanços e novidades importantes em relação ao novo técnico do Internacional. O Ficha 1, esse conteúdo, esse vídeo eu já publiquei no sábado, após até a decisão da Supercopa Argentina entre o River Plate e o Colom de Santa Fé. O Ficha 1 dos dirigentes do Internacional se chama Alexander Medina, treinador uruguaio do Tajeres de Córdoba. E o Tajeres faz um esforço muito grande para a manutenção do Medina lá em Córdoba. Tanto é que o presidente Andrés Fassi, eu voltei a conversar com ele na manhã desta quinta-feira, ele está muito irritado. Está pistola, está pé da vida com a postura do Medina em relação aí à proposta de renovação de contrato para o treinador. O fato é o seguinte pessoal, Andrés Fassi, o mandatário lá do Tajeres, ele é um dos homens mais ricos da Argentina. É muito, muito poderoso, entre aspas, podemos dizer assim. Ele já foi dono do Pachuca do México e ele ofereceu para Alexander Medina um salário que só seria inferior, caso ele aceitasse, ao de Marcelo Galhardo no River Plate. Tudo para tentar segurar o técnico uruguaio lá no Tajeres de Córdoba. Mas, por outro lado, a minha fonte, que é próxima ao Andrés Fassi, o presidente do Tajeres, ela me confidenciou na manhã desta quinta-feira que... O que vai de encontro, o que a gente já falava neste conteúdo aí que eu falei especificamente sobre o técnico do Internacional. que a proposta e o interesse do Inter no Medina mexeu demais com o técnico. E isso pode ser decisivo nesta negociação. Andrés Fassi, ele não tem mais... E o Tajeres já trabalha para buscar um novo treinador. Pois, esta demora aí para responder a proposta de renovação, isso, no entendimento dos dirigentes, é um sinal de que o Medina quer ir embora. Quer trocar aí Córdoba por Porto Alegre. E isso pode fazer, nesta quinta-feira, o emissário do Internacional, que está na Argentina, Dave Bandeira, gerente de mercado do Inter. Ele é uma pessoa muito importante neste processo, nesta engrenagem. Não só agora na gestão do presidente Alessandro Barcelos, mas também já foi na gestão de Giovanni Luíde, Marcelo Medeiros, Vitório Pífero e por aí vai. Ele é um... ele prospecta o mercado tanto de jogadores quanto também de técnicos. E ele está... ele é o responsável na Argentina por, assim que o Alexander Medina comunicar à direção do Tajeres, que não vai permanecer, apresentar a proposta do Internacional. Eduardo Domingues, muita gente me pergunta em relação a este treinador. As notícias que eu tenho é de que ele é o Plano B. Caso o Medina não aceite a proposta do Internacional, e o Colorado vai esgotar todas as possibilidades para isso, aí sim o Inter vai conversar com o Eduardo Domingues. Vamos culminar o seguinte, né? O Domingues, ele pediu demissão do Colom na segunda-feira. Após aí a Supercopa Argentina, a decisão em que o River Plate do Galeardo goleou por 4x0 o Colom. Se fosse mesmo o Eduardo Domingues, o ficha 1, ele já estaria contratado pelo Internacional, pois não há agora nenhum impeditivo para isso. Até porque ele está livre no mercado. Ele pediu demissão do Colom, então é uma leitura óbvia que eu estou fazendo aqui para vocês. Se fosse mesmo o Domingues, o mais cotado, ele já teria assumido o desafio de treinar o Inter. Então, o Inter vai fazer o seguinte, vai esgotar todas as possibilidades de fechar com o Alexander Medina. Caso não dê certo, aí sim, Eduardo Domingues, ele passa a ser o nome mais forte para assumir o comando técnico do Internacional. Enquanto eu vou gravando com vocês aqui, pessoal, recebi uma outra pista de uma outra fonte. E é o seguinte aqui, pessoal. Te prepara, nós podemos ter novidades nesta quinta-feira. Então, meus amigos, o plantão aqui do Repórter só está começando. E assim que eu tiver mais novidades para vocês, eu vou, com certeza, atualizar aqui no canal, pois esse é o meu compromisso com vocês. Inter e Grêmio, Grêmio e Inter, a dupla Grenal, sempre tem prioridade e é o foco principal deste espaço. Então é isso, o Alexander Medina pode ser um dia decisivo para o Inter avançar na sua contratação. Tá certo? Gostou do vídeo? Dá aquele like, aquele joinha bacana. Ah, já estava aqui preparando as odds. Porto e Benfica, nesta quinta-feira, 23 de dezembro, pela Copa de Portugal. 2 e 8 está pagando pela vitória do Porto. 13 e 15 o empate. 13 e 12 vitória do Benfica. Teremos também Vizela e Braga, Rioave e Belenense. Bola rolando na Turquia também, com Besiktas em campo. E na Holanda, o PSV Reindhoven também vai jogar diante do A-Head. Então, está valendo demais a pena. Chega lá na BetSport RS, aposta e sai para o Natal com muito din-din no bolso. Aquele abraço. O PSV Reindhoven também vai jogar diante do A-Head. O PSV Reindhoven também vai jogar diante do A-Head. E aí